Música Bom dia Leste e Nordeste Minas, salve o som! Eu tô legal, na hora do almoço põe o balanço geral Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, você já sabe a passagem do balanço A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Arce e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação Notícia atualizada em entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Ó, vem! Balanço Geral, com Nicomédias Felício Comigo aqui, você aí, não me abandone, vem comigo Quinta-feira, nove de fevereiro de dois mil e vinte e três E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa câmera Instalada aqui no prédio da TV Leste Na emissora aqui na Vila Rica, mostrando em perspectiva A região da Vila Bretas É... Tá chovendo lá essa hora, lá fora? Tem um tempão que eu entrei aqui pra dentro da TV É... Chuviscando lá, Moneira? Que? Chuviscando? Ó, viu um amigo meu falando, lubrinando Lubrinando, eu, hein? Ah lá! Tá fechado o tempo, né, rapaz? Choveu essa noite, né? Choveu e muito! É... Trinta e dois graus de temperatura Continua aqui, a gente vai pra você ver Umidade relativa do ar varia entre quarenta e seis e noventa e cinco por cento Vem comigo que tem informação no Alba lá E tá cheio...